O que estava pensando? Você ia realmente matá-lo, Sasuke? Precisa ter cuidado com sua mania de superioridade. Quando finalmente você vai crescer, Sasuke? Será que foi o encontro com o Itatio que causou o que eu sou? Você não tem ódio o suficiente. E quer saber de uma coisa? Você nunca terá. O que é que eu tenho feito? Pra que tudo isso? O que é que você quer? Desculpa, mas eu sabia que você não ia ficar sentado pra um sermão. Então achei que precisava amarrá-lo. Você precisa esquecer essa vingança. O que? Acredite. Neste trabalho eu conheci muitos caras que se sentem como você. Confie em mim. Aqueles que seguem o caminho da vingança nunca acabam bem. Você só se destrói e ainda que tenha sucesso, você se vinga. E o que sobrará com isso? Nada. Um vazio. Cala a boca. O que te faz pensar que sabe alguma coisa sobre isso? Falar é fácil. Você não faz nem ideia. Calma. Tenta relaxar. E se eu matasse a pessoa mais importante pra você? A pessoa mais importante na sua vida? Então talvez eu o escutasse. Porque então você faria ideia de como eu me sinto. É uma teoria interessante. Mas acho que você está um pouco atrasado pra testar isso. Todos sobre quem você está falando já estão mortos. Eu estou vivo há mais tempo que você, garota. E vivenciei uma época ruim. Você não é o único que sabe como é perder alguém. Parece que nenhum de nós levou exatamente uma vida de sonhos, não é? Mesmo assim, nós não somos os piores. Pelo menos você e eu tivemos muita sorte em achar novos companheiros pra ajudar a preencher o vazio.